Olá pessoal, a Santa Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e a Bispa estamos nos preparando para uma viagem, uma missão na África. Vamos passar pela África do Sul, depois aterrissar em Moçambique, onde estaremos com o Bispo França, Pastora Nalva, todos os bispos e pastores, uma mega concentração, tá? E depois iremos para Angola, onde realizaremos o maior batismo nas águas de todos os tempos. Uma multidão para a glória de Deus está se rendendo a Cristo, se convertendo, entregando a sua vida. E Deus, ele deu essa ordem através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E eu estou passando aqui para falar para você que estamos vivendo o propósito dos 153, tá? Eu sei que existem opositores à obra, isso aí sempre existiu nos tempos de Jesus, chegaram a chamar Jesus de chefe dos demônios. Como não podiam contestar os milagres, como não podem hoje também, né? Eles não podiam contestar. Jesus abraçava ou tocava no leproso e era curado. Eu, na minha insignificância, eu abraço o leproso e ele volta curado, como você viu no domingo. E eu toco na foto do leproso e Jesus o cura. Não sou eu que curo, não. Eu toquei na foto de um leproso um dia desse, os olhos dele estavam feridos. Eu queria que ilustrasse aí, diretor, por favor. Isso, obrigado, diretor. Isso, coloca a imagem aí. Um senhor, um vizinho dele, um amigo, trouxe só a foto, eu toquei na foto, e o leproso foi purificado e domingo testemunhou no último domingo, na Santa Ceia. E, veja bem, e também apareceu o outro que estava há muitos anos já, todo ferido, só tem as marcas. Então, você vai contestar isso? Não tem como, é impossível contestar. Aí você tem que sugerir que não é Deus que está fazendo. Mas se não é Deus, quem é que pode fazer isso? O demônio não pode, sabe por quê? O diabo não pode, porque ele veio somente, olha o que diz a palavra, em João capítulo 10, tá? Satanás veio, o ladrão, né, que é o diabo, tá? Você que tem hábito de roubar ou conhece alguém, é bom que você saiba que um dos nomes do diabo é ladrão, um dos apelidos dele, tá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, somente, só para aquilo. Aí Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então, como não se pode contestar o que Jesus fez e nem podia, eles tinham que dizer que era o demônio, o chefe dos demônios, mas João 10 mesmo, lá na frente. Eles falaram, esse homem enlouqueceu, né, chamaram de endemoniado. Então, não importa, o que importa é o que Deus faz. E esses que nos perseguem, nos criticam, se opõem à obra, não podem fazer nada, não tem nada, são vazios. Eles só têm ódio no coração, mágoa, tá? Incredulidade, tá? Mas aí, nós estamos vivendo o propósito 153, tá? Eles se opõem a isso, vão se opor, é óbvio. Mas vocês são milhões de pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem a obra e sabem que vão prosperar se elas se aplicarem, se dedicarem e honrarem a Deus. É o simbolismo, né? É o 153, isso é muitos anos, é marca registrada nessa obra, essa oferta simbólica, representando os 153 grandes peixes, tá? Eu vou mostrar pra você o milagre que Jesus fez. Aliás, é a purificação de um leproso, né? Coincidentemente ou não, é a purificação de um leproso. Como você viu no domingo passado, e veio, alguém trouxe a foto do leproso e ele foi purificado, tocando na foto, na imposição de mãos. Isso é um mês atrás, só como é que ele já tá, né? Então, eu vou mostrar pra você, quando Jesus curou um leproso em Mateus 8, e depois Jesus falou assim, vai e mostra-te ao sacerdote, não fala pra ninguém mais, mostra-te ao sacerdote e leva pro sacerdote a oferta que Moisés mandou, que Moisés ensinou. Quer dizer, milhares de anos depois de Moisés, Jesus, ele lembra dos ensinamentos de Moisés, que é claro, vinha de Deus, e manda mostrar ao sacerdote levar a oferta, a oferta de gratidão, de fé simbólica. E o que era leproso, então, foi, se apresentou ao sacerdote e levou a oferta. É o que você vai fazer. Essa oferta é igual pra todas, é de 153, tá? Nos próximos 10 dias, você vai se aplicar, você vai honrar uma ou mais vezes. Tem gente fazendo 10 vezes mais 153, tá? 10 vezes mais. E tem gente fazendo 20 vezes mais 153. Gente que não tinha nada que prosperou na vida, tá bom? Vamos, então, a leitura do texto, tá? E você se prepara aí, faz seu pix, ajuda, é a obra de Deus, não é conta de Valdemiro, não. A igreja paga milhões e milhões de mídia pregando a palavra, e agora mesmo vamos estar na África batizando mais de 30 mil pessoas. Presta atenção nessa palavra que está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. Ora, descendo ele do monte, ou seja, Jesus, grandes multidões, no plural, grandes multidões, muitas multidões, tá? O seguiram. Olha que coisa maravilhosa. Embora Jesus tivesse opositores e críticos e perseguidores, isso não afetava o ministério dele por causa da unção. Você já viu o tanto de gente que fala mal de mim, que não me conhece, nunca esteve perto de mim, fala mal da obra. Tem uns que chega a ter ódio. Tem uns que são até cultos, bem cultos, e até investidos de autoridades. Você vê aí juízes, promotores, médicos, autoridades políticas falando que não gostavam de mim, que se renderam ao poder de Deus por causa daquilo que viram em suas próprias famílias, em seus entes queridos. De repente, você tem que rever os seus conceitos. Procura conhecer, pelo menos, não é verdade? Um ódio gratuito, né? Você me persegue por quê? Você não gosta de mim por quê? Você me conhece de onde? Você já esteve comigo? Você já viu maltratando ou prejudicando a vida de alguém? Então, presta atenção. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo... O leproso, que ao invés de estar indignado com a situação, ou revoltado, ou desesperado, ele adorou Jesus. E, tendo se aproximado, adorou, dizendo... Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo... Quero, fica limpo. Imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe, então, Jesus... Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Quando você faz uma oferta que foi ordenada por uma autoridade espiritual, que vive a palavra de Deus e que mostra os resultados, que tem evidências do poder de Deus na sua vida, que demonstra autoridade, ou seja, que fale a palavra e não cai no chão, você está mostrando o testemunho às pessoas. E, certamente, você vai ser abençoado e abençoar muita gente. Por isso, esse propósito dos 153, essa oferta abençoada. Agora, olha que interessante. O leproso fala assim, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Aí Jesus disse, eu quero ser limpo. Deus é uniciente, Jesus é uniciente. E mesmo estando em carne, Jesus era uniciente. Ele sabia, o pai revelava, mostrava tudo a ele. E ele sabia da vida deste homem, da lepra dele. Se ele sabia, e se purificar o leproso era o querer dele, por que não fizeram antes? Porque tem que ter a participação, a concordância. Por isso, estamos realizando em todas as igrejas mundial do poder de Deus o domingo da concordância. O leproso, junto com o senhor, eles concordaram que aquela lepra saísse. E na concordância, no pensamento positivo, o querer do leproso, a manifestação de fé dele e o poder de Jesus Cristo o purificaram. Teve que ter a participação, como mulher grega de origem serofiníssima, em relação à filha. Como centurião, em relação ao criado. Manda uma palavra e ele ficará limpo. E Jesus falou, tá certo então. E aí o milagre aconteceu. Então, olha que interessante. Jesus, ele toca no leproso e fala, eu quero. Quer dizer, ele sempre quis. E Jesus quer que você também esteja limpo de suas enfermidades. Jesus quer que as portas se abram na sua vida. Que a sua família seja abençoada. Que você seja alegre, feliz. Tenha no coração a alegria da salvação. Mas é preciso a concordância. É preciso que você busque, se apresente a ele. O leproso se ajoelhou diante dele e o adorou. E disse, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Dito e feito. E ele o purificou. Então, Jesus falou, agora vai. Não diga pra mais ninguém, não. Não diga a esses fofoqueiros de plantão, perseguidores, incrédulos. Vai e fala pro sacerdote, o pastor. E leva a oferta que Moisés mandou. Jesus pediu a oferta mais uma vez. Leva a oferta. Então, esta oferta é a de 153 hoje, no caso. Que é simbólica nesse ministério. E você vai fazê-la nesses próximos dias. Tá aí o pix, tá aí a conta, tá aí a obra. E você vai honrar e será honrado. Pai querido, abençoa os seus filhos. Abençoa a tua obra, a tua igreja. Confirma no coração de cada serva a benção, o milagre, a purificação. Põe um fim no tormento, no sofrimento, na dor ou na lepra. Seja ela espiritual, ou física, ou financeira, ou familiar. Seja qual for essa peste. Põe um fim e faz com que essa pessoa esteja livre e abençoada. E ela fará também essa oferta abençoada na tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Vem estar conosco. Esteja conosco ali em Moçambique, no dia 21, no pavilhão do Estrela Vermelha. E Angola, no dia 27, também nós vamos fazer o grande batismo. Um beijo. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.